Você não falou que era um fenômeno? Opa! Opa! Falou várias vezes aqui. Quem falou que ele é o gol mestre? Ah, não é o gol mestre. Você quer me cansar de falar. Eu não deduro ninguém. Não, não, não. Você sabe que eu não deduro ninguém. Você trouxe a notícia do São Paulo. Parabéns. Por mais um furo. Você deu um furo de novo. E o São Paulo está contratando o melhor zagueiro do Cone Sul. Ele emprestou do ano. O pênalti do Arboleda foi um pênalti ridículo. Não tinha necessidade. É o pênalti do que ele é. É um jogador fraco. Mas eu queria... Um olha pro outro assim. Começa assim. A torcida do Fluminense começa com as bandeiras. E a torcida do São Paulo faz assim. Gente, Dorival. Adoro você. Você sabe disso. Mas você está completamente perdido. Completamente perdido. Completamente perdido. Aí tira o Cueva. Que é outro cara que num passe pode resolver a partida. Como aconteceu no jogo passado. contra o Atlético Paranaense. Diga-se a bem da verdade que o São Paulo ganhou do Atlético Paranaense com as calças na mão. Sim. Não foi um jogo. A São Paulo ganhou de 2 a 1. Foi nada. Foi de virada. Foi de virada. E o São Paulo teve dificuldades. O São Paulo é... Muita gente... Nós falamos aqui, né? E eu defendo que o São Paulo deveria fazer uma coisa nesse momento. É preciso fazer alguma coisa. A única coisa que dá pra ser feita nesse momento é trocar o treinador. Não que eu ache o Dorival um treinador ruim. Muito longe disso. Eu acho o Dorival um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Mas ele não pode pegar esse tipo de coisa. Você trocaria? Então tem uma enquete aí, ó. O Sormani já... O Sormani já votou que sim. Coloca a nossa enquete que tá no Twitter. Se o São Paulo deve trocar de técnico hashtag FSR Dorival fica ou hashtag FSR Dorival sai. O Sormani fica. E pra você, Flavio? Não, não, não. Desculpa. O Sormani sai. E pra você, Flavinho? Ah, eu concordo. Eu acho que é hora de um plano emergencial. E aí... A parênteses antes de falar disso. Acho que o Dorival precisa... Ele já cometeu esse erro no passado. Fazia tempo que ele não cometia porque ele ficou muito tempo no Santos. Mas houve um período da vida do Dorival que ele pingou de time em time aí e não conseguiu fazer trabalho bom em nenhum deles. E salvo engano... Exato. E salvo engano quase todos o contrataram em situação ruim. Exatamente. Então tá na cara do Dorival Júnior que eu também eu não conheço pessoalmente mas os amigos aqui falam muito bem dele e me parece ser um bom técnico, claro. O trabalho que ele fez no Santos nos últimos anos acho que é muito convincente. Mas me parece que esse perfil o Dorival Júnior não tem e não pode mais se submeter a ele. de pegar qualquer coisa. Ah, o São Paulo qualquer coisa? Do jeito que tava aí era. Pra cair é. Então, se ele quer preservar a sua carreira a sua principal característica de fazer times que jogam bem que jogam bonito que jogam pra frente ele não pode se aventurar nessas situações emergenciais. Mas quem come qualquer coisa tá sempre mastigando. Você... Mas é... Você tem que ter uma coisa que você tiraria. Então eu tiraria eu só... Acho que a gente vai discutir aqui pensando quem... Eu nem potei, né? Realizou a parada, morreu Ah, errei também. O Dal dele já deve ter voltado. Vou enxergar a vida lá atrás, para aumentar a mana. Vamos ver a vida, vamos ver a vida. Algo que vive mais não, nem quer. A vida mais não, os doers. O que há? Ah, sugou. Três minutos no game. 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 Três minutos no game.